Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, tive o privilégio de participar do Seminário Gaúcho do Cooperativismo do Rio Grande do Sul, o 16º seminário, promovido pelo Sistema Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul, Sescope, nos dias 31 e 1º de agosto, no Hotel da Londer, no grande hotel em Bento Gonçalves. Tive a alegria de conviver durante esses dois dias com vários dirigentes das nossas cooperativas gaúchas. O evento, dirigido pelo presidente da Ossergues, Sescope, Virgílio Pérez, teve como uma das finalidades ouvir os candidatos ao governo do Estado. A Ossergues apresentou aos candidatos as propostas de políticas públicas para o cooperativismo. O documento foi elaborado no sentido de apresentar as reivindicações das cooperativas por termos específicos, cuja priorização da importância foi deferida através de consulta às cooperativas, como forma de concentrar os esforços da entidade nos itens mais relevantes. Tive o privilégio de assistir o candidato do meu partido, deputado Vieira da Cunha, que falou sobre os números relevantes para o cooperativismo e da importância para o crescimento do nosso Estado do Rio Grande do Sul. Vieira da Cunha, com certeza, foi um dos que melhor se apresentou nesse seminário. Destaco também a premiação Prêmio Ossergues, realizado durante o evento. As cooperativas Cicrede, Alto Uruguai, Rio Grande do Sul, na categoria Intercooperação. A Contravipa, na categoria Inovação em Educação e Cultura. Cultura, Gestão e Tecnologia. A Uniodonto Porto Alegre, na categoria Responsabilidade Social ou Ambiental. Receberam o prêmio o vice-presidente da FECO Agro, Rui Polidoro Pinto. Grande Rui Polidoro Pinto. Foi agraciado com o troféu Padre Teodoro Amistad, por relevante serviço prestado ao cooperativismo. E encerro, Sr. Presidente. Parabenizando o cooperativismo gaúcho, em nome de Virgílio Pérez, Paulo Pires, Jânio Stefanello, Orlando Borges Miller, Irmo Preto, Margarete, Feller, que são as lideranças maiores do nosso cooperativismo gaúcho, que represento aqui nessa casa, como primeira prioridade, como prioridade das prioridades do meu mandato, Sr. Presidente. Muito obrigado.